E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada, obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, eu vou falar pra tu, o meu rap é liberdade e revolução, carandiru. Carandiru, então você só dá falha, tá preso, mas dê a revolução que eu faço nessa batalha, ei, até porque cê sabe como é, como um macumbunhão de maloqueiro rebelião. Sua rebelião da boca, a minha é do coração, então salve pros maloca, eu sou o oitavo pavilhão. Pra mim você é o oitavo pavilhão, pra mim é o oitavo pavilhão, pra mim é o oitavo pavilhão, mas cê nunca aguenta com essa treta, oitavo pavilhão, eu vou com a arma na mão, mas penda quando trunco hoje, um acerto e trunfeita. Pelo contrário, essa é a poesia, nós foi com o fato e com a mão, eles veio de covardia, pra fazer o teu contrário, agora esses são os corpos, até hoje ninguém sabe quanto é o número dos mortos. Quanto é o número dos mortos, nunca foi meta, pra cada piranha tem um portura reta. Ei, seria um juda traidor, pecador, não é merecido como rimador. Olha só o milagre da porra! Não, cê percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia? Típico menor que vê que tô no B.O. e na rima fica só a pela pederastia. Não é desse jeito, eu vou falar como é que é, cê tá ligado, pra correr de mim é melhor que cê fuja. O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim, voltou no meio, tava com a boca suja. Ei, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem, mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também. Paz, até porque, desculpa, mas te abacalho. Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio e o meu tag tá frio pra caralho. Aí, parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prado você já perdeu, porque cê foi vacilão e emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio, a cena ficou quente pra tujão. Porque a vingança é um prato que não se come, senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade, sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do prado? Aqui tá escrito que é porque tá queixou contra mim. Eu falei, ele falou de boca suja, porque eu falei que ia enfiar o miso bem no teu cu. Então demorou, tá com a esperança, hoje o bem de vingança vai virar um x de xabu. Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara, sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro, cê viu um agora, cê não vai ver mais. Sabe por que agora eu vou mostrar pra você? Tá ligado tudo aqui agora, esse é um stake. Eu te mato tipo underfake. Errar no erro dos MC é digno de MC fake. Digno de MC fake. Cê tá falando besteira. Pra acabar com esse underfake. Manda trazer a cadeira. Gó! Yeah, yeah, yeah. Sabe que eu tenho no coração. Aí, prado, você tá muito emocionado. Cê pergou pra sua própria emoção. Demorou pra ser, só que agora você é um otário. E o prado vai te bater no itinerário. Tá de brincadeira? Pra amassar cê vai pegar uma cadeira. Só garante com as armas do cenário. Vai arrumar nada, vou bater na sua batida. E agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda. Depois eu vou dar um suplécio pra ver se acorda pra vida. Então aperta pra vida, pra baixo e no instrumental. Hoje o microfone vai se ar, mas esse cenário meu especial. Tá cheio, cê tomou o especial. Mas ele, só até de erro, demorou. Isso é que geral já percebeu. É que o chamu ganhou em cima do erro do braço. Tu se foda que não pode ar, sou eu. Defina um vencedor, é conseguir a vitória. O que define um campeão, é toda essa trajetória. Por isso tu se enganou aqui, meu bem. Se tu ganhar, sou campeão. Igual da vitória, é minha também. Eu sei que é sua vitória, só que arrima cê não acha. Caminhada, a polícia paga com bala de borracha. Então eu tô no campo, pra eles muita treta. Vem com bala de borracha, Ronaldinho é sua caneta. Mas tem favor, agora é improvisado. Quer saber mais que eu do Ronaldinho, ele é do meu estado. Só fala de PM, do nada aliado. Tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado. Eu tô no campo, vou, 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 vou. Então vamos assim, então vamos assim, rimas em 3, 2, 1. Não sou policial disfarçado, toma paz advogado. Que é a policial sazino, tá preso, tá enjaulado. Pois essa que é a cena, eles nos fazem refém. Se eles podem matar nós, mas vai matar eles também. Não vai matar também, é corona disciplina. Mas o freestyle é cultura, combate só com rima. Por isso que a gente faz trilha sonora. Tiraram nós da praça e olha onde a gente tá agora. Olha onde a gente tá agora, não vai ter ponto final. Quando eu falei de matar, pode acabar a moral. Não importa se é praça ou palco, nobra prima. Os meninos do underground faz a vibe subir pra cima. A vibe subir pra cima, por isso eu não me rebaixo. A vibe sobe pra cima, a alma desce pra baixo. Você fala de mata, a moral, o tempo inteiro. Camar dessa cultura tem que me matar primeiro. O Sabota já morreu, o Tupac morreu também. Marius Manu do Rap morreu e mandava bem. Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno. Palmas, família. Muitas palmas. Você falou cara, foi essa área achando que você ia conseguir voar. Me lembro até os caixas da segunda guerra quando invadiram lá na praia de Omaha. Só que você tá cheio de barra camarada. Você não entendeu que eu tô nessa batida. Se eu bater avião, você é que eu me casa. Você tenta me matar pra acabar com a sua vida. Não, não tá ligado que eu já vou te batendo e eu tô trabalhando com realismo. Falei que era a força aérea, pelo fato tinha pra voando e você confundiu com o militarismo. Eu vou te falar que eu consegui no meu caminho. E te uma quando tu falei isso sozinho. Se eu o King Kong derrubar o avião, não emparecer é fácil. Entra na favela e mata o aviãozinho. Não mata o aviãozinho porque se eu erro na favela. Se eu entrar na favela não é batendo, que eu não sou polícia arrumada, não faço partidela. Tá entendendo, mano? Eu não acho isso bonito, nem topador no pau. Mas se você falar de matar o aviãozinho é que você não tá achando isso normal. Fazer parte da favela, todo mundo que nasce na era flat class, mas nem todo mundo é MC. Fazer parte da favela, todo mundo faz. Você tá pesando, eu não tô fazendo, eu não tô subindo. Fazer parte da vida, que eu tenho salto e comer. Funciona, só pra me entender. Você se emociona, você pisa nela, sonha, ele pude você. A favela não precisa do pódio, a favela precisa de olhar e respeito. A favela precisa dos MC batalhando pra quebrar todo preconceito. A favela não quer subir, não pode chupar, fazer médio com o prefeito. Mas no carro pode, não tá aqui embaixo, pode deixar não tá aqui. Demorou, 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 demorou. Demorou. Esse é o típico do favelado que é acomodado e por isso você tá se enganando. Deixa aqui embaixo que eu me venho, que esse jeito tá vivendo. Nossa gente ainda tá se contentando. Eu vou te falar, vou aqui mais em paz. Tá ligado que eu sou verdadeira. A favela precisa do pódio, Instagram, um dos MC rimando. Pra eles verem que nem tô na boca, quem me faz é dinheiro. Eu sou. A favela precisa do pódio, a favela precisa de valor e não de se vender. A favela precisa de valor e não de se vender. A favela tem que ser bem mais à frente, ela tem que ter uma parada pra poder vender. Você tá me entendendo e não tem que ser droga. Você tá ligado, mas não precisa mais se esconder. Até porque ele topo de aquela boca de fuga. Eu entendo esse bonde, agora eu quero ver. Vamos, gente. Eu não sou de grito, sou de improviso, mano. O flow também me falta, mas não faltam as palavras levadas. Pra mostrar pra você que não adianta nada. Você achar que é o cara, eu amasso a sua placa. Você chegando de uma forma diferente, eu sou cristalheiro. É a primeira vez que o terceiro ultrapassa o segundo e vira o primeiro. Pega, pega, pega. Vou na breja, mano, acelerando. Corrida é maluca. Eu não sou de que vingarista. Pegue o ponto, porque se buscar, eu te pego na curva. Tá achando que é bom demais. Agora mesmo você se fudeu. É o gabu lá que é do colisão. Pista tá chupendo, troca seu pneu. E eu tô aqui. Esse é o bagulho, onde nós vai ser um hip hop. Não, nessa corrida. Sei achar que é o pône. Mas fica tranquilo que é o pit stop. Nós tamo votando em que acabou. Não adianta nem trapacear. Pra quem ganhar é só mandar os versos que eu mesmo tenho. Nem tem que ultrapassar. Você é suado, cansado e fudido. Fica olhando com o olhar de perdido. É agora que você já vai ver que você se fudeu porque trombou comigo. O que você já vai ver que você já vai ver? Porque agora é disco de vinil. Se é um problema na curva, eu sou Ayrton Senna. Virei lenda no Brasil. Aí você não entendeu. Você falou pra trocar meu pneu. Gradiador, causa sua dor. Essa lança veio do coliseu. Realmente eu vou trocar meu pneu. Porque eu vi que a pista tá salgada. Mas sua postura não é antiaderente. Então tá molhada e você derrapada.